O árbitro apita e começa a partida. A metida de bola pra frente. Lançamento por entra-defesa. Chegou e cortou. É falta, não tem o que discutir. O Julio levou só na conversa. Não sai o cartão. Renato Augusto. Renato Augusto. Tentou a metida de bola. Bola pro meio. E olha o chute. O cruzamento foi muito bom. Mas ele levou na finalização. Com o América Mineiro. Por enquanto está se livrando mais da base da sorte. E aqui da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fim. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Medida de bola por cima. Renato Augusto. Renato Augusto. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Bela defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Subiu alto e tocou de cabeça. Chegou um livre pra tocar de cabeça. Mas acabou errando feio. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Lá vem o contra-ataque. Juliano. Partiu com a bola. Olha aí. Uma grande chance agora. Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental pro jogador moderno pra ele tentar ser mais versátil, mais completo. Vai sair do chute. Fez o lançamento pra frente. Continua 0x0, hein? Que fase desse jogo. O América Mineiro. Foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. É falta nele. Aí está o cartão amarelo. Foi merecido. Fagner. Fagner. Driblou. Boa jogada. Juliano. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola em jogo para o segundo tempo. Corinthians. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Foi esse pequeno detalhe. Tá pra jogar no direitinho. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Gerardo Augusto. E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jô. Agora é com o Willian. Ih, que lugar de perder a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O América Mineiro colocou o sangue novo em campo. Preparou. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E está armado o contra-ataque. Apareceu bem na hora. O time conseguiu o contra-ataque. Quase 30 minutos da segunda etapa. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. Tentou o passe. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Opa, amarelou para ele. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? O tempo está acabando. Eles perderam uma grande chance. Vai tentar entrar na área. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebe o Willian. Mandou um chute. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Opa, na verdade, foi em todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixavam a voz espancarada e não tinham outro recurso. Luan se ajeita por ali para fazer a cobrança. Está um pouco longe daí. Mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. William. Opa, três. Pegou o capítulo do goleiro. Golaço. Uma pintura. Gol. E que golaço, meus amigos. Que beleza. O goleiro soltou a bola. O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para esse penteio, né? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Metida de bola ali para o companheiro. Mandou a bola ali pela esquerda. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. O momento está encerrando a partida. E no fim.